Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Os Elefantes E este animal é grande Mesmo muito grande Grande como um dinossauro É um elefante E hoje vamos ver elefantes no Jardim Zoológico Adoro elefantes Vamos preparar-nos À vinda apanhamos o papá no escritório Vamos! O Ruka estava muito entusiasmado Com a ida ao Jardim Zoológico Queria mostrar os elefantes à Rosita Eram os seus preferidos Os animais pareciam estar todos a falar ao mesmo tempo O que foi aquilo? Espera lá Dou-te uma pista Tem penas Um pássaro? Sim Um papagaio O Ruka achou o papagaio muito belo Mas a ideia dele era ver os elefantes Elefantes! Por onde devemos ir? Por aqui Exatamente por aqui Macacos! Gostas delas? Os macacos eram de facto muito divertidos Mas o Ruka queria ir ver os grandes elefantes Olha! O que é aquilo? É um hipopótamo O hipopótamo era impressionante Um animal enorme Uau! Que grande! Mas os elefantes ainda são muito maiores Vamos! Queres ir às cavalitas até aos elefantes, Rosita? Uau! O Ruka nem queria acreditar Finalmente estava junto dos elefantes E estava muito feliz Elefantes! O Ruka olhou demoradamente os elefantes Pensou que eram os maiores animais que jamais vira Tão grandes! Gostas deles, Rosita? Um bebê elefante com um papai elefante É tão forte! O bebê está a comer! O papai elefante está a aproximar-se Está a tomar banho! Olha, Rosita! Está a dizer-nos olá! Uau! Elefantes! Olá! Olá!